Ai, mas esse aí também não é. Tomara que esse seja o nosso. Fala, mamãe, eu tô aqui na estação. Mamãe, eu tô aqui na estação e já tô indo embora. Capão redondo. Capão redondo e já tô indo embora. Beijo. Beijo. Falou beijo pra ela? Fala, eu quero chegar aí e comer. Quero chegar aí e comer. Tchau. Porque eu já tô com fome. Porque eu já tô com fome. Tchau. Agora não tem mais ninguém lá. Dá o fogo que eu vou pegar o ônibus. Ah, é? Ah, é? Ah, é?